O Jonathan Pérez. Fiquei interessado na possibilidade de Escócia. Dá pra trabalhar lá com visto de estudante? É assim, Jonathan. A Escócia faz parte do Reino Unido, né? Então, países como Inglaterra, Escócia, País de Gales... São países que você até pode trabalhar com visto de estudante, mas não com visto de estudante de idioma, tá? Você teria que ser aí um estudante de algum curso acima do level 6, ou seja, nível 6 seria pelo menos um curso técnico, uma graduação ou uma pós-graduação, tá? Esse tipo de visto sim te daria a possibilidade de trabalhar no UK, principalmente na Escócia, que você curtiu mais. Lilian Moreira. Como esse país é lindo, melhor ainda podendo trabalhar enquanto estuda. No caso de europeus, tem livre circulação por Malta? Sim, Lilian. Malta faz parte da União Europeia e também está na lista de Scheng. Ou seja, você pode sim circular entre os países da Europa estudando, segurando um visto de Malta. E bem observado, Malta agora é um país que você, mesmo com visto de estudos de idioma, você consegue permissão pra poder trabalhar legalmente enquanto você estuda. Com isso você consegue salvar uma graninha a mais pra poder viajar aí os países da Europa. A Itália é muito pertinho de Malta, tem embalsas, né, que saem de Malta, que vai até a Itália. É bem baratinho, eu não lembro agora quanto tempo de viagem, mas não é muito longe não, tá? Então é uma das dicas que eu gostaria de dar aqui. Vale muito a pena, assim, fazer intercâmbio em Malta, principalmente pra poder viajar ali os países próximos. Eduardo Marques, Cauê, até o final de 2019, vocês pretendem trabalhar com a Austrália? Queria muito conhecer Melbourne. O que você achou de lá? Eduardo, sim, nós até já trabalhamos com a Austrália, tá? Pra quem não sabe, eu fiz uma viagem aí de três semanas, se eu não me engano, duas ou três semanas, pela Austrália. Aluguei uma van, foi super legal e fui do sul, extremo sul, lá de Dillon. Passei por Melbourne, fui até Sunshine Coast, acima de Sydney. Fiz muito vídeo lá, gravei muita coisa legal. Foi até bom você lembrar que eu vou ver se eu vou desenterrar aí esses arquivos da Austrália e vou começar a criar conteúdo aqui pro canal, não só de Austrália, mas também como outros países além aqui da Europa, né, Espanha, África do Sul também e Canadá, beleza? Quem sabe aí até Nova Zelândia no futuro. Respondendo a sua pergunta, Melbourne é, sem dúvidas, uma das melhores cidades que eu já visitei no mundo. É uma cidade muito turística e, então, assim, o tempo que eu fiquei lá não deu pra ter tanta experiência com a cultura local, né? Conheci pessoas, eu conversei com muitos brasileiros, peguei depoimentos da galera que tá morando por lá e eu vou postar aqui, mas, assim, o pouco que eu conheci, assim, é uma cidade que eu moraria fácil. Aí tem uma pergunta do Marcelo Soares que quer saber sobre ir por intercâmbio com a família e os filhos, né? Ele quer saber sobre escolas pros filhos, etc. Marcelo, é assim, cara, pra você fazer intercâmbio com a família é um pouquinho complicado de fazer cursos de longa duração. O que existem são programas de curta duração, tá? Onde você pode fazer com a sua família. Então, Irlanda tem algumas opções, Malta tem algumas opções, né? Na Inglaterra também, Canadá também. Então, eu diria que, por exemplo, tem muita gente que quer fazer o intercâmbio de oito meses na Irlanda e quer levar os filhos, né? Então, uma coisa que complica um pouco é que o estudante brasileiro, ele não pode ter dependentes no próprio nome pra ter um visto de estudos, tá? A menos que você consiga comprovar uma renda financeira, cara, é uma grana muito alta, tá? Eu não sei dizer pra você o valor exato, assim, mas você pode colocar aí cerca de 3 ou 4 mil euros aí no mês. Pelo que eu conversei uma vez com o oficial de imigração, ele falou que não é o valor exato, mas que depende muito de oficial, pra oficial aqui na Irlanda, quando se trata de imigração, é sempre uma caixinha de surpresa o que os oficiais de imigração vão definir. E... então é um caso um pouco meio que complicado, eu diria que vale muito mais a pena você fazer um intercâmbio de curta duração pra você ter experiência com a sua família, pelo menos ter a oportunidade, tá? Agora, se você é uma pessoa que é parente, né, seus avós ou bisavós foram europeus, você tem direito à cidadania europeia, eu diria que é muito mais tranquilo, porque aí por você ser um cidadão europeu, aí você teria outros direitos que estudantes com passaporte brasileiros não teriam, tá bem? Essa dica que eu posso dar. Temos também aqui o Igor Vieira, que pediu um abraço, um abração pro Igor lá de Goiânia, um abraço pra galera de Goiânia, e depois, por último, Sebastian, Sebastian Lincoln perguntou o seguinte, ele que está morando em Portugal já há algum tempo, ele me pergunta se é possível ir pra Irlanda com a residência dele portuguesa. Então aí, vamos especificar as coisas, né? Existe a residência e existe o cidadão, né? Então assim, brasileiros que vão pra Portugal, passam lá um período de tempo e conseguem uma residência por estar já trabalhando no país e coisa e tal, ele ainda não é um cidadão, não é? Depois de uns anos, ele pode aplicar pra sua cidadania portuguesa. E a partir do momento que você é um cidadão europeu, cidadão português, sim, você tem acesso à Irlanda, você não precisa comprar curso, você pode morar em qualquer país da União Europeia. Enquanto você tem somente a sua residência de Portugal, a sua permissão é pra residir no país de Portugal, tá? Então você tem ali todos os seus direitos dentro do país de Portugal, mas você não consegue usar esse documento pra... Você pode até turistar por outros países, mas eles vão pedir o seu passaporte, o que vai estar valendo é o seu passaporte brasileiro, tá bom? Então, pessoal, essas foram as dúvidas do Enjoy Responde de hoje. Espero que eu tenha sanado aí dúvidas de outras pessoas também, a respeito de intercâmbio. E claro que se vocês tiverem mais, só deixar aqui nos comentários e a gente coloca a sua fotinho aqui na tela no próximo vídeo, tá bem? Grande abraço, Enjoy Life, Live Your Dream, Cheers! Tchau, tchau, tchau!